Chegando. Aqui o Rony. Chegando aqui. Como é que? Você tem que avisar quando você for cair. Você tem que avisar quando você for cair. Chegando. Tá vendo, João? Nós viemos. Ney, a próxima vez você para de beber e vem com a gente. Chegando em Silvânia. Ali o Anaya, restaurante do sabor caseiro. Chegando aqui. Você vai? Ô, China. Meu Deus do céu. Calma. Ele toma droga mesmo. Que droga será que ele está usando? Ah, precisa ser cocaína. Eu não sei quem é, mas é pesado o negocinho. Não é, né? Ai, ai, ai. Como é que você achou uma menina? Tá aí também? Vamos tirar, fazendo pelo menos uma selfie, ô China. É BCA como chama. O que você está tomando? Eu achei que a gente ia na padaria de Silvânia. Não, a padaria de Silvânia é com o lado e ali em cima. Ah. Não, eu vou descer aqui agora, na represa. Tá na represa. Ô, vem aqui perto para fazer uma selfie. Que legal, eu já não sabia ela. Nós nunca demos aqui. Onde que a gente não é Silvânia? Já tem a gente aqui daqui, mas levou na represa. Espera aí, ô. Vai para cá, Garcia. Oi, bom dia. Tá bom? Presta atenção. Espera aí que eu não estou vendo nada, hein. Aê. Para onde vocês estão olhando? Fala aqui para a câmera aqui, né? Para as árvores. Para a câmera aqui, ó. Para a câmera aqui, ó. Para a câmera aqui, ó. Para a câmera. Não, aqui ó. Ó. Bar, restaurante e caseiro. Então vai. Vamos tirar o ponto também. Tá aí? Tudo pronto? Gente, eu estou ficando louco ou está escrito pastelaria do frete ali? Pastelaria do Tatu. Ele faz frete. Ah. Entendeu? Seru do Tatu. Não está fácil não, hein. Pastelaria. Pastelaria do Tatu. Eu também não entendi, não. Não entendi. Ah, não entendi. Oh, oh, poxinha. E agora? Vamos lá na praia? Pastelaria do Tatu. Poxinha na minha mãe, não. Ali, né? Vamos lá ver, então. Tá bom. Agora nós vamos...